Não foi nada, Jonas, mas tem a manga, Jonas, deixa ele chegar na meia, hein, sempre empurrando ele, Jonas. Joga pro lado, joga pro lado. Usa seu peso, né? Aplausos O que é isso, Jonas? Lá aplausos Isso! Isso! Andei, Jonas! Andei aí! Andei! Aê, moleque! Muito bom! Muito bom! Obrigado.